O IRC não muda nada, ou não se espera que haja mudanças significativas. Isso é bom e é mau. É bom porquê? Porque a estabilidade só por si é algo que os investidores apreciam significativamente e, portanto, o facto de não haver alterações no IRC em si é positivo. Porquê que é mau? É mau simultaneamente porque, um, esperava-se uma descida do IRC, estivemos nas ruas a perguntar a ideia das pessoas sobre a taxa de ativação do IRC, havia quem pensasse que a taxa era de 19% em função das promessas que tinham sido feitas à volta da redução da tributação do rendimento sobre as sociedades e também é negativo porque, para além da manutenção da taxa a 21%, mantém-se sobre taxas incidentes sobre o lucro das sociedades, como a derrama municipal, como a derrama estadual para os rendimentos mais elevados e, sobretudo, as tributações autónomas que incidem, ao contrário da lógica do rendimento, não sobre rendimentos, mas sobre despesas. E, portanto, isso é negativo. A CRESC se pensava que seria possível uma redução de imposto, que não ocorreu, mas esta ideia da derrama estadual que incide sobre os rendimentos mais elevados é um contrassenso na lógica do imposto. O imposto não tem que ser progressivo, porque não é imposto sobre pessoas singulares, mas sobre pessoas coletivas e, pelo contrário, é um imposto que deveria premiar o mérito e não penalizar o mérito das grandes empresas. O país precisa de investimento, precisa de empresas que cresçam e, portanto, não pode penalizar as empresas que assumam uma maior dimensão. Portanto, pareceria que seria importante ou que a taxa nominal do IRC reduzisse, ou que se eliminassem as derramas estaduais, ou que se eliminasse esta entorce no rendimento das sociedades que corresponde às tributações autónomas. Aparentemente, nada disso será possível e nada disso veremos neste orçamento. E, então, no fundo, especulando, pensando, por exemplo, numa tributação substitutiva da derrama municipal, que fomentasse uma capacidade maior de atração de investimento por parte dos municípios, dando-lhe mais capacidade de ação, que, ao mesmo tempo, fomentasse a utilização efetiva e racional da capacidade produtiva instalada no município. No fundo, uma tributação municipal sobre ativos situados no município, de modo a que houvesse uma afetação positiva dos mesmos, com impacto no nível de tributação do IRC. Parece-me, porém, que, para IRC, por este ano, devemos estar conversados. Não espero que haja, infelizmente, grandes alterações, sendo que resta-nos a consolação que, de um ponto de vista tributário e para o investidor, muitas vezes, no news are good news.